Vamos falar que a gente tá aqui pra isso. Juliana Paiva, vocês lembram dela? A eterna patinha de malhação? Ela não tá mais na pista não, viu gente? A atriz engatou um namoro com o empresário e arquiteto Danilo Partesani. O último romance assumido por ela foi o Nicolas Prates, com quem terminou em 2019. Ah, e eu shipava ela com o Nicolas. Já não deu certo. Ela largou do Prates pra pegar o Prates mesmo. É bem legal, né? Então, vamos compor. Olha só, os dois, eles fazem a linha de relacionamento discreto. Ah, tá. Não gostam de se expor. Mas as pistas nas redes sociais já indicavam aí o romance, né? Que o romance está no ar. Durante o Rock in Rio, sem que ninguém percebesse, os dois estavam juntos. Enquanto a Juliana dizia em entrevistas que poderia ter um afer durante o festival, né? O Danilo tem amigos em comum com a Juliana e os programas de casal vêm sendo feitos. Ele até conheceu a família da atriz, olha só, durante a ida num circo. E a Juliana chegou a levar a filhada. O Danilo é de Campinas e o seu status aí no Facebook diz que ele está aí num relacionamento sério. Por que que fica escondendo? Por que que não assume logo? Tinha o posto do circo aí, do entrar, o posto do circo. É, eles são discretos. Por que que não assume logo? O que você achou, Judi, do bolo? Eu, 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 achei bonito o casal. Ela é linda, ele também é. É de 0 a 10 e 52. Você achou bonitão, Judi? Eu, 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 eu. O Danilo é uma gracinha. Bonito é o Conemaro, ele é lindo. Peraí, peraí, só um minutinho, você dá notícia aí que eu vou fazer o Pix pra cobra aqui? Lindo é o Conemaro, ele é mais ou menos. Felicidades aos combos que se assumam, que tirem fotos, que postem nas redes sociais, que postem no Instagram. E fiquem grávida, tem os filhos lindos pra gente mostrar aqui. Pra gente ter notícia aqui, pra gente ter fofoca todo dia pra contar, que a gente adora. Faça igual a Virginia, se cada filho ela ganha 30 milhões de seguidores, ela vai ter 10 filhos. Já pensou? Nossa. Não, pensando bem na Virginia, né, gente? A Virginia tem 23 anos. Já dois filhos e 40 milhões de seguidores. Meu Deus, Cecília, a gente com 23 anos, sei lá, a gente comia tijolo. Então, nossa. Que coisa, né? Né? Agora muda.